Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 17. A esperança que infunde alegria. Uma das verdades mais solenes da palavra de Deus é a da segunda vinda de Jesus, para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar pela região e sombra da morte, é dada uma esperança, a bendita esperança, a bendita promessa da segunda vinda de Jesus Cristo, a fim de levar de novo para o lar celestial os seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento de Jesus é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par, Adão e Eva, volveram os passos dando costas entristecidos para o Jardim do Éden, os filhos da fé, desde aquele tempo, têm esperado a vinda do prometido Jesus Cristo, para quebrar o poder destruidor e de novo nos levar para o Jardim do Éden, o Jardim Restaurado. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação da sua esperança. Enoque, apenas o sétimo depois de Adão, lhe foi dada a grande alegria de contemplar, em visão, a vinda do grande libertador Jesus Cristo, quando ele disse assim, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 14 e 15. O patriarca Jó, na noite da sua aflição, exclamou com inabalável confiança, Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. Ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, ouverão. Jó 19, 25 a 27. A vinda de Cristo para instalar o seu reino de justiça tem inspirado os profetas, os escritores sagrados, poetas e videntes da Bíblia, trataram da segunda vinda de Jesus Cristo com incendiado fogo celestial. Disse o profeta Isaías, Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse, e naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação gozaremos, e nos alegraremos. Isaías 26, 19, Isaías 25, 8 e 9. E Abacuque? Abacuque, transportado em santa visão, contemplou o seu aparecimento, dizendo, Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu resplandor era como a luz. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Andaste sobre teus cavalos e teus carros de salvação. Os montes te viram e tremeram. Deu o abismo a sua voz, levantou a sua mão ao alto, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas frechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Abacuque 3, versos 3 a 13. Quando o Salvador estava prestes a separar-se dos seus discípulos, confortou-os em sua tristeza com a bendita promessa, dizendo, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João 14, versos 1 ao verso 3. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31 e 32. Os anjos, que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras, logo depois da ascensão de Jesus Cristo, repetiram para os discípulos a promessa da sua segunda vinda, dizendo, Esse Jesus, que dentre vós foi recebido lá no céu, ele há de voltar, assim como para o céu ouviste subir. Atos 1, versos 9 a 11. E o apóstolo Paulo, falando pelo espírito da inspiração, testificou, O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Diz o profeta de Patmos, Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Apocalipse 1, 7. Em torno da sua segunda vinda, agrupam-se as glórias daquela restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Atos 3, 21. Quebrar-se-á então o prolongado domínio do mal. Os reinos do mundo tornar-se-ão de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, 15. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ele será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. Isaías 40, 5, 61, 11, 28, verso 5. Quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, então o reino almejado do Messias será estabelecido para todos sempre. O Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão meu deleite, e a tua terra beulá. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías 51, 3, 35, 2, e Isaías 62, 4 e 5. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança dos seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador, lá no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro dos seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria, de esperança, que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações empanar. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar e tristeza, quando sepultavam os seus mortos, eles ouviram a promessa de Deus pela boca do apóstolo Paulo, que dizia assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 16. E lá na ilha rochosa de Patmos, João, o discípulo amado, ele ouve a promessa de Jesus, dizendo, Certamente cedo venho. E em sua anelante resposta, João sintetiza a prece da igreja em toda a sua peregrinação, dizendo, Amém! Ora vem, Senhor Jesus! Apocalipse 22, 20. Do calabouço, da tortura e da forca, onde os santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto, da nossa ressurreição também. Os mártires estavam dispostos a descer ao túmulo, para poderem ressuscitar livres. Esperavam pelo Senhor a vir do céu, nas nuvens, na glória do seu Pai, trazendo aos justos os tempos do reino. Os valdenses acariciavam a mesma fé. João Wycliffe aguardava o aparecimento do Redentor como a esperança da igreja. Lutero declarou, Convenço-me, em verdade, de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito mais tempo este mundo ímpio. Este velho mundo não está longe do seu fim, dizia Melanchthon. E Calvino manda os cristãos não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais precioso de todos os acontecimentos. E Calvino declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo, diz ele, até a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor amplamente manifestará a glória do seu reino. E João Knox, o grande reformador escocês, perguntou, não levou nosso Senhor Jesus, nossa carne para o céu? E não voltará ele? Sabemos que ele voltará, e isso dentro em breve. Ridley e Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu, o mundo, creio eu, e portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração, clamemos com São João, o servo de Deus, a Cristo nosso Salvador, vem Senhor Jesus, vem. Os pensamentos que se relacionam com a segunda vinda do Senhor, disse Baxter, são dulcíssimos e muito gozosos para mim. Ainda disse Baxter, este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra da sua redenção e de todos os desejos e esforços da sua alma. apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da igreja apostólica, esta foi a esperança da igreja no deserto, esta foi a esperança dos reformadores. A profecia não somente prediza a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens poderão saber quando será a volta de Jesus Cristo. Disse Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas capítulo 21, verso 25. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão e as forças que estão no céu serão abaladas e então verão vir o filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versos 24 a 26. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento de Jesus dizendo houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6, verso 12. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. O grande terremoto de Lisboa que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, o mais terrível terremoto que já se registrou. estendeu-se por toda a Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 a 10 mil habitantes. Uma vasta onda barreou a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi na Espanha e em Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que, em Cádiz, a ressaca alcançou uma altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente depois, um violento choque derribou a maior parte da cidade de Lisboa. No lapso de mais ou menos seis minutos, pereceram cerca de 60 mil pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a praia e voltou, então, levantando-se 12 metros ou mais acima do seu nível comum. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos. Duas horas depois, aproximadamente, irromperam um incêndio em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase três dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, 1º de novembro de 1755 e as igrejas e conventos estavam repletos de gente. Muitas pessoas faleceram. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava porque estava além das lágrimas. Corriam para cá e para lá em delírio e gritos declarando misericórdia é o fim do mundo. Calculou-se que pelo menos 90 mil pessoas pereceram naquele dia fatal. Passaram-se, então, 25 anos e em 1780 o sol escureceu. Foi exatamente no dia 19 de maio de 1780 uma testemunha ocular descreveu dizendo pela manhã surgiu claro o sol mas logo ele se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e densas. Delas chamejavam relâmpagos e repombavam trovões caindo então um leve aguaceiro. Alguns minutos mais tarde pesada a nuvem negra se espalhou por todo o céu exceto numa estreita orla do horizonte e ficou tão escuro como usualmente é às nove horas de uma noite de verão. Temor ansiedade pavor encheram grandemente o espírito do povo. Mulheres ficaram à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam dos seus labores nos campos o carpinteiro deixava suas ferramentas e o ferreiro deixava sua forja. O negociante deixou seu balcão e as aulas foram suspensas e as crianças tremendo fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações? Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiraram-se para os puleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam. Os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda à noite. Doutor Natanael, pastor da igreja do tabernáculo em Salém, dirigia serviços religiosos na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram trevas sobrenaturais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua apareceu, visível, mas tinha aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento não é senão um eco das palavras de Jesus quando ele disse o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 31 Todos estavam vendo este grande tremor de terra e o escurecimento do sol e a lua em sangue como sinal da segunda vinda de Jesus prestes a acontecer. Mas, queridos, o que estava prestes a acontecer logo mais em 1844 seria o início do juízo celestial. Chegou a hora do juízo e estes sinais proféticos estavam anunciando a chegada do dia do juízo. Queridos, no tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e os escribas da Santa Cidade a quem foram confiados os oráculos de Deus poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a primeira vinda do prometido Messias. A profecia de Miquéias designando especificamente o local onde deveria nascer o Messias. Miquéias capítulo 5 verso 2 dizendo que seria em Belém. Daniel capítulo 9 especifica exatamente o tempo em que o Messias deveria nascer na terra. Porém, Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpas se não soubessem e nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Porém, sua ignorância era o resultado da pecaminosidade e da negligência. Com profundo e reverente interesse deveria o povo de Deus naquele tempo e os líderes religiosos daquele tempo deveriam eles terem estudado o lugar o tempo as circunstâncias do grande acontecimento da história universal a primeira vinda de Cristo. Deveriam esses líderes religiosos sacerdotes e sumos sacerdotes estarem estudando e pregando e preparando o povo para a primeira vinda de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, ninguém estava preparado. Portas estavam fechadas para receberem o Messias. No miserável estábulo preparado para o gado e os animais, finalmente, José e Maria encontraram um refúgio e ali nasceu o Salvador do mundo. O que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com as profecias? Será que as profecias não foram claras? Não, queridos. As profecias eram claras e específicas, mas o povo de Deus não se interessou em conhecer as profecias. Um anjo visitou a terra para ver quais pessoas estavam preparadas para receberem a Jesus. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo anunciando que o tempo do Messias estava às portas. O anjo pairou por algum tempo sobre a cidade escolhida, Jerusalém, e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas mesmo ali não havia expectação da vinda do Messias. Ali havia uma grande indiferença. Os sacerdotes em sua pompa e o orgulho estão oferecendo profanos sacrifícios no templo, nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos de igual maneira. Se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor, o fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado em nenhum preparativo para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia quando descobre alguns pastores que à noite vigiavam seus rebanhos e mirando para o céu bordado de estrelas meditavam e falavam das profecias da vinda do Messias anelando o advento do Messias. Ali os anjos encontraram um grupo que estava preparado para receber a mensagem celestial e então subitamente o anjo do Senhor apareceu para eles anunciando as boas novas de grande alegria. A glória celestial inundou aquela planície toda. Apareceu uma multidão de anjos unindo-se e todos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra boa vontade para com os homens Lucas 2 14 Oh que lição encerra a maravilhosa história de Belém quanto ela reprova nossa incredulidade nosso orgulho e amor próprio quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e portanto não conheçamos o dia da nossa visitação não foi somente nas colinas da judéia nem apenas entre os pastores humildes que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes da vinda do Messias lá na terra distante dos gentios nobres filósofos do oriente investigadores da natureza haviam os magos visto a Deus em sua obra pelas escrituras hebraicas eles tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó e com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente o consolador de Israel mas a luz para iluminar as nações da terra e a salvação até os confins da terra Lucas capítulo 2 25 e 32 atos 13 47 buscavam a luz e a luz de Deus lhes iluminou o caminho enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém os pretensos depositários e expositores da verdade se encontravam envoltos em trevas a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar exato do nascimento do recém nascido rei é para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação Hebreus 9 28 semelhantemente as novas do nascimento do salvador a mensagem do segundo advento de Jesus Cristo não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo eles não haviam preservado sua união com Deus recusando a luz do céu não eram portanto do número descrito pelo apóstolo Paulo que diz mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas 1 Tessalonicenses 5 versos 4 e 5 os atalaias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do salvador os primeiros a alçar a voz e proclamar as boas novas do nascimento do Messias e preparar o povo para sua vinda mas não não fizeram falharam os atalaias da primeira vinda de Jesus Cristo agora eu pergunto como estão os atalaias da segunda vinda de Jesus Cristo estaríamos em comodismo sonhando em paz e segurança enquanto o povo dorme em seus pecados Jesus vê a sua igreja semelhante a uma figueira estéreo coberta de pretenciosas folhas e no entanto destituída de precioso fruto uma igreja cheia de observâncias e formas de religião enquanto falta o espírito da verdadeira humildade arrependimento e fé sendo que humildade arrependimento e fé são as únicas coisas que podem tornar o nosso culto aceitáveis a Deus na primeira vinda de Cristo havia um manifesto orgulho formalismo vanglória egoísmo e opressão uma igreja apóstata fechava os olhos para os sinais dos tempos como está a igreja agora prestes a segunda vinda de Jesus Cristo será que a história vai se repetir não queridos a história não pode se repetir nós como igreja e povo de Deus temos que estar preparados vibrantes anelantes palpitantes pela segunda vinda de Jesus mas a menos que a igreja siga o caminho que a providência lhe abre aceitando todo o raio da luz cumprindo todo o dever que lhe seja revelado a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital Deus requer do seu povo hoje obras de fé de obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos meu querido irmão é chegado o tempo da segunda vinda de Jesus você está se apercebendo dos sinais que estão se cumprindo você está feliz porque Jesus Cristo está voltando observe todos os sinais ao seu redor além de todos estes sinais novamente se repetirão aqueles grandes e majestosos sinais anunciados por Jesus Cristo haverá um grande tremor de terra de novo o escurecimento do sol da lua a queda das estrelas Deus vai sacudir o mundo preparando-o para a segunda vinda de Jesus Cristo uma manifestação poderosa do Espírito Santo será derramada sobre o povo de Deus e nós vamos proclamar a segunda vinda de Jesus Cristo dizendo chegou a hora do juízo dos vivos o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo e Deus preparará uma multidão que ninguém podia contar o evangelho vai ser terminado com muito poder com muito sucesso com muita vitória resgatando um grande rebanho para Jesus Cristo para que a igreja seja arrebatada para o céu eu estou ansioso pela volta de Jesus Cristo nós como povo de Deus devemos estar ansiosos pela volta de Jesus Cristo esta bendita esperança prepare-se para encontrar com o teu Deus amém